Olá, bom dia. Este evento é o famoso de Los Angeles Medina da Malacá, o Anófrica, foi extraordinário, foi o grande iniciamento de uma infinita semana inteira sobre os seus amelis aqui em Londres. A Califórnia foi muito ligada com os amelis, os amelis foi com o Francisco Francisco e vários dos seguidores, dois nasceram cá e outros dois moraram cá também e foi aqui que começou, ou seja, ganhou força o movimento que nasceu ao egoísmo e a coragem destes afazamentos. E isso foi um movimento que envolveu inclusive de políticos comuns americanos, não conhecidos, como vão dizer, como sabem, ou alguns que tiveram calor no Estado de Amorim. E há uma grande influência da parte dos comunidades judaicas dos Estados Unidos, sobretudo dos descendentes refugiados, com os que tiveram outros dois, também, que estavam devolvendo os que estão lá em São Francisco de São Aleixas, em contar e fazer, conhecer e fazer e preservar sobrequilo a história e o legado de São José, um legado do homem que foi ser, de um homem que teve a coragem, que de ele chegou a pessoa certa, um entusiasta para salvar milhares de pessoas. E que fez isso com a vida. Há duas pernas, não foi uma decisão fácil. Ele desceu antes de seguir, que acabaram a fazer. Tenho à cama, posturado com o problema de consciência. Eu acho que a Escola dos Américos tem muitas noções para nós. Faz criança, também tudo deve ter consciência. E eu venho a fazer isso com o posto de Portugal, porque, como eu falo, é claro, eu sou uma pessoa muito americana, que eu sou portuguesa e brilhante, mas estou muito envolvida com os amantes que mexam na U.S. e também com a minha terra, que é a pessoa da Zé e Jóes, que é a aldeia em São José, porque as reuniões são de Mendes, e passeio toda a infância na cabinha de Pueiras para a volta da Casa do Paiçal, em ruínas, sem muito a saber o que é que é. E portanto, eu estou muito empenhada em ajudar a criar o Museu, as pessoas amantes, na Casa do Paiçal, em capa da Geriá, que eu convido as pessoas daqui a irem visitar daqui a dois anos, para irem à abertura, se Deus quiser. Muito obrigado.